Fala aí galera, tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de Free Fire O nome do vídeo é O Suicídio O Suicídio por quê? Porque eu vou cair na mil e na mil, como vocês sabem, é o lugar mais perigoso do Free Fire E é um suicídio Vamos lá E antes de você começar o vídeo, dá um like e se inscreve aí, por favor Nossa, tinha um fone dentro da sua mochila Esse aqui, gente, é uma nova atualização do Suicídio Como vocês não sabem ainda, quem não souber, é como se virar uma bola e fazer um gol Mãe, cadê o seu carregador do nome? Como é que é que é? Aí, aí é onde? É um pé, quatro Não sei não, porque ela começou ali na escala Tá, eu vou chastermente ela Tá, eu sei não Tchau 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 E aí, gente, tá aqui o galera Amil Eu não conheço Eu sei que eu vou perder rápido Amil Então vai ser um vídeo bem curto Eu ia cair longe, mas no bolso não vou estragar o vídeo Porque o nome do vídeo é o suicídio Então vai ser o suicídio de menos Uhul Tô jogando sem o aire Tô caindo na mil É minha primeira vez Caindo na mil Vou cair no telhado Vai pular, gente, aqui em cima Vou esperar esvaziar esse amigo Aí eu desço com tudo Que legal Vou até agachar aqui, vou dar uma deitadinha Tô deitado Tô deitado Tô deitado Ninguém me mata 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 não vou fazer nada disso, eu comecei a cometer um suicídio, suicídio, suicídio. Pô mano, não tem nenhuma arma aqui em cima, tá de sacanagem, vou descer, ninguém sabe que eu tô aqui. Vamos lá. Ah, mais que é esse? Não tem mais ninguém na minha e eu tô tranquilo na minha, vou tirar essa caixinha. Consegui sobreviver na minha, só se esconder, caraca, consegui não. A gente pica de tuza, gente. Um já foi. Odeio quando essa sirene toca. Pegar o carro rápido, vai, vai, vai. Bora, vamos pegar o carro e meter o pé. Entra. Odeio quando essa sirene toca. A sirene toca, sirene toca. Caramba. Vamos sair dessa área de dungeon aqui onde eu tomo um míssil na cabeça. E caramba, tem gente legal. Não, 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 não. Cadê a Laura? 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 Caraca, é muito hack, mano, é muito hack, tá maluco, muito hack, cara, é muito hack, tá doido, muito hack, tá doido, muito hack, não dá não, eu adoro muito hack, que cara hack, eu dei milhares de tiros no cara, o cara não morreu, ele me deu só dois tiros e eu morri, que cara hack, mano, na moral, na moral, esse é hack, esse é hack, tô chocado, mano, tô chocado, tô chocado, por quê? Por quê? Você pergunta por quê que eu tô chocado? Porque o cara não morreu, isso? Na moral, mano. É, valeu galera, e a gente fica por aqui, por mais um vídeo do canal Felipe Santos, dá o like e se inscreve, valeu? Valeu galerinha do YouTube, valeu, tchau!